Mindset, se a pessoa for traduzir Mindset no Google Tradutor, a palavra que ela vai encontrar vai ser mentalidade. E sim, pode ser Mindset do sucesso, mentalidade do sucesso. Mas, de acordo com alguns especialistas de Mindset do sucesso, Mindset pode significar, a gente pode dividir a palavra Mindset em duas partes, Mind significa mente e set é algo parecido com reprogramar ou configurar. Diariamente. Mas, basicamente, durante o nosso dia a dia, a gente não tem 100% de controle sobre tudo o que acontece na nossa vida, certo? Então, constantemente e diariamente, a gente vai ter que estar programando o nosso Mindset, a nossa mentalidade, para ir para o próximo nível de resultado. E ter o Mindset de crescimento é também muito importante. O que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela está ali dirigindo o carro dela, está voltando do trabalho, está voltando de algum compromisso e está o maior trânsito, certo? Na cidade dela. Ela pode ter o Mindset de realmente querer culpar o trânsito, querer culpar toda a situação, ou ela pode simplesmente ter o Mindset do sucesso, o Mindset do estar de hoje, que é já que está em trânsito, vamos aproveitar esse momento aqui, vou enviar mensagem aqui no meu celular para alguém, eu vou escutar um podcast, eu vou ler um audiolivro aqui, eu vou fazer alguma outra coisa, mas eu vou aproveitar desse momento que eu estou aqui, porque não vai adiantar exatamente essa pessoa ficar nervosa, com raiva, estressada, ocupar o trânsito. É uma coisa que está acontecendo e que a pessoa não tem capacidade de mudar, certo? E várias outras situações, em relacionamentos, em situações profissionais, em situações financeiras, as mudanças vão tender a acontecer, só que a grande sacada do Mindset do sucesso é a pessoa se adaptar às situações, porque por mais que a pessoa planeje como o dia dela vai ser, o dia dela não vai ser igual, porque não existe nenhum plano que sobrevive ao campo de batalha. A pessoa precisa ir para o campo de batalha, que o campo de batalha não vai ser igual na teoria, não vai ser igual exatamente o que estava escrito no plano, no planejamento. Mas a pessoa tem que fazer o plano e tem que escrever também o que pode dar errado. E a Alê, durante a situação, durante o momento, ela vai reprogramando o Mindset dela e adaptando às situações. Mas sempre entender, sempre focar na solução e não no problema. E a grande sacada do Mindset do sucesso é isso, é a pessoa focar na solução e não no problema. E focando na solução, os problemas são essenciais para a vida humana, porque é onde a gente ganha experiência, é onde a gente ganha habilidade, é onde a gente ganha desenvolvimento para ir para o próximo nível de resultado. E viver o Study Just Lifestyle. Entre para o nosso grupo no Telegram Study Just Mind e receba conteúdos e estratégias sobre alta performance. Acesse o site studyjustmindstudyjust.com Aaley Amen A A A A Obrigado.